Música Oi, esse é o Rick M, tem que bate a rata pro Mandela Seja no frio ou no calor, ela não quer saber de nada A piranha quer marquinha e tá afim de carrozada Soca, buçoca, 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 você toda a sal desgraçada Novinha chega na treta, pode vir se envolve Vai ficar de quatro, vai tomar socadão forte 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 Que é marquinha e tá afim de carrozada Soca, busoca, 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 você tá nessa desgraçada Novinha chega na treta, pode vir se envolve Vai ficar de quatro, vai tomar socadão forte Vai tomar socadão forte Vai tomar socadão forte Vai tomar socadão forte Vai tomar socadão forte